Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem dois estojos de EVA bem fácil. Se vocês querem aprender, vem comigo! Pra começar, você vai pegar um EVA com 32 de comprimento e 21 de largura. Vai cortar essas pontinhas aqui, ó, e vai pegar o EVA e vai dobrar ele com 11,5 cm. Ó, então vai ficar dois pedaços de 11,5 cm. Vai passar, vai começar a colar. Aí você cola. Vocês viram, gente, que eu não colei a parte de baixo, deixei um vãozinho, ó, esse vãozinho aí. Por quê? Esse vãozinho aí a gente vai dobrar a pontinha dele pra dentro, ó, dessa forma que eu tô fazendo aqui no vídeo. Assim, dobra assim e passa a cola pra ele ficar, é, mas não ficar reto e ficar melhor pra colocar lápis, caber mais lápis dentro. Aí você passa a cola. Se vocês não tiverem cola, esse tipo de cola aqui, cola permanente, cola instantânea, vocês podem utilizar a cola quente que fica perfeito também. Aí vai ficar dessa forma. Aí agora você vai dobrar. Essa parte aqui de cima, gente, dobrada, vai ficar 9 cm, tá bom? Agora eu vou pegar o EVA 12 por 12 e vou começar a colar o bonequinho, que vai ser um pandazinho. O molde eu vou deixar na descrição do vídeo. Aí, gente, eu colei essa parte todinha dele aqui. E aqui, ó, pra fazer a orelhinha dele, eu fiz na parte do EVA preto mesmo. Aí antes de cortar, eu já fiz, ó, conforme eu tô fazendo no vídeo. Aí colei todos os rostinhos dele, tudo que faltava e ele ficou assim. Aí agora eu vou colar o velcro. Aí eu colo ele, gente, os dois, duas partes. Depois é só passar a cola na parte de cima, ó. Aí você cola ele. Vai ficar direitinho. Agora eu colei o ursinho, o panda, bem no meio, certinho. Vai ficar direitinho. Gente, é bem fácil de fazer e é bem útil, né? Ainda mais agora na volta às aulas. É um estojozinho bem legal pra xeriança. Aí agora, gente, na parte de trás, pra não ficar puro, eu colei os coraçõezinhos pra ficar bem bonitinho. Aí agora eu vou abrir aqui pra vocês verem como que ficou, ó. Olha, bem espaçoso. Vou colocar as canetinhas pra vocês verem. E cabe canetinha, sim, esse tamanho ficou bem legal. E cabe as canetinhas. Olha que legal. Bem fofinho e muito fácil de fazer. Agora eu peguei um outro EVA pra fazer o segundo DIY. Eu peguei um outro EVA com 27,5 por 16. Vou dobrar. A parte de cima vai ficar 7,5. E essa parte de baixo que eu vou dobrar e vou colar são 10 centímetros. Fazer igualzinho eu fiz o outro estojo. Eu peguei um outro pedaço de EVA preto com 15 por 10 centímetros e vou colar um EVA aqui no meio dele. O molde, o tamanho, tudo eu vou deixar na descrição do vídeo, gente, pra explicar pra vocês. E esse vai ser o logo do YouTube que eu fiz pra colar nessa bolsinha aqui. Aí, gente, eu cortei, ó, a partezinha. Você sempre deixa uma beiradinha pra poder ficar bem legal, né? E vai ser esse vermelho aí. Pra não ficar só o vermelho, eu colei ele em cima. Pra ficar muito diferente, tipo uma sombra, né? Aí você... Aí você corta tudinho. Vai ficar desse jeitinho aqui. Aí agora é só colar o rostinho todinho. Aí aqui na linguazinha eu vou passar a canetinha pra fazer essa marcação da língua. E o botãozinho isso aqui. Aí ficou assim. Aí agora eu vou colar o velcro aqui na parte de dentro da bolsinha também, da mesma forma que eu fiz, gente. Que na hora de abrir já vai estar colado. E vai ficar marcado no lugar certinho. Se você colar o velcro depois não vai dar certo. Aí, gente, coloco aqui na frente. E ficou assim, gente. Olha que lindo que ficou. Ó, vou abrir pra vocês verem. Aí esse aqui vocês podem colocar... É... Borracha, apontador. Ou também vocês podem colocar cartão, É... Identidade, qualquer outro documento que vocês tiverem aí. De forma aí, gente, bem legal. Bem fácil de fazer. Eu super amei. Minha filha super amou. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.